Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Rafaela Giordano para o projeto Vitrina Acadêmica e hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos do texto dissertativo argumentativo. Vou trazer para vocês um exemplo de como utilizar a literatura na redação, principalmente do Enem, mas em outras redações também vocês podem utilizar. E se você ainda não viu o vídeo sobre a introdução, é só clicar no card aqui do vídeo, tá bom? Vamos lá e não se esquece de se inscrever no canal. Bom, pessoal, como eu já mencionei, eu já tenho aqui um vídeo no canal Vitrina Acadêmica sobre a introdução do texto dissertativo argumentativo, mas aqui eu vou dar um exemplo sobre como a gente pode utilizar na parte da literatura como repertório sociocultural, tudo bem? Na contextualização do tema. E eu trouxe aqui como exemplo, então, essa redação do Lucas Felp, do Enem 2018, perdão, e aqui a gente vai ler, então, e vai analisar cada partezinha, tudo bem? Mas o mais importante é como ele utiliza a área do conhecimento da literatura para apresentar esse tema. No livro 1984, do George Orwell, é retratado um futuro distópico em que o Estado totalitário controla e manipula toda a forma de registro histórico contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Bom, para quem já viu o vídeo de introdução, deve lembrar que a gente pode fazer uma contextualização do tema, mas não é obrigatório. A gente deve fazer uma apresentação do tema, colocar a tese e dois argumentos. Então, aqui a gente já consegue perceber que ele faz, sim, uma contextualização do tema. E essa contextualização é justamente esse trecho marcado em amarelo. A gente poderia falar também que até o final do próximo período é uma contextualização, porque ele está explicando o que acontece nesse livro do George Orwell. Então, a gente também poderia falar que no livro até tal ótica está ocorrendo essa contextualização do tema. E essa contextualização, vale lembrar novamente que não é obrigatória, mas eu indico que vocês façam. Aqui nesse trechinho, em rosa, a gente consegue ver que ele está trazendo para a realidade. É justamente o que a gente já tratou naquele vídeo de repertório sociocultural. A gente tem que legitimar, a gente tem que deixar legitimado, produtivo e pertinente ao tema, o nosso repertório sociocultural. Então, essa contextualização que ele fez com a literatura, ele traz para dentro do tema e para dentro da discussão que ele vai fazer. Logo depois, ele está apresentando o tema, que era justamente sobre essa manipulação e os algoritmos e sistemas de inteligência artificial, etc., manipulando o usuário. Então, ele está trazendo o tema que deve aparecer na sua introdução, justamente para mostrar que você teve um bom projeto de texto. E depois, ele traz o encaminhamento argumentativo e a tese, que é justamente o posicionamento de vista dele e quais argumentos que ele vai trabalhar na introdução. Então, justamente por isso que a gente tem que sempre trabalhar isso, para que o corretor e o leitor consigam ver como que você, desde o início, planejou o seu texto e você se deu super bem na competência 3 do Enem, tá bom? Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Diz aqui no comentário se você já utilizou a literatura de forma produtiva, legitimada e pertinente na sua redação. E me fala qual foi esse livro, então, que você curtiu utilizar. Não esquece de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. É arroba rafaela jodanaprofe. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho